E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um solo, o Money Glitch para duplicar qualquer carro, bora lá então pessoal, exatamente pessoal, nós vamos duplicar carros, e eu recomendo para vocês, dupliquem os carros da Arena World Tonados no máximo, porque esses carros valem aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Você vai precisar ter ou um carro gratuito ou uma moto fágio em qualquer garagem da sua boate, esse veículo será substituído pelo carro duplicado. E dentro do CON, Centro de Operações Móvel, você precisa ter o carro que você vai duplicar, eu vou duplicar o Easy Futuraço, porque ele vale aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Para você conseguir colocar carros dentro do CON, você precisa ter no Espaço 3, Armazém Pessoal de Veículos, você vai na World Stock, Centro de Operações Móvel, e aí você coloca em Renovar, Espaço 3, essa configuração. É importante também você trocar o seu modo de mira e colocar modo de mira livre assistida. Você faz isso indo no Criador ou no Modo História, Configurações, Controle e muda o modo de mira. Isso porque a gente vai precisar utilizar algum jaguador lá da comunidade Hunters Clan ou algum amigo seu com modo de mira diferente. Amigo que nem sabe que você está jogando, ok pessoal? Por isso que o Glitch é solo. Para fazer os serviços aparecerem no mapa, você precisa ir na opção de ocultar, deixar todos os serviços personalizados e exibir em todos. Faça isso do lado de fora do bunker. Dessa maneira, quando você entrar no bunker e for lá no mapa, os serviços vão aparecer. Pessoal, Glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Nós não vamos utilizar o cassino, nós vamos utilizar o apartamento de luxo. O apartamento de luxo precisa ser aquele mais caro que dá para você mudar o estilo dele, combinado? Eu vou chamar o carro que está dentro do meu com. O local de armazenagem dele não é uma garagem comum, é o com. Mas poderia também ser uma garagem comum, mas é mais fácil você já deixar ele dentro do seu com. Pego o carro, pego o carro, entro com ele no bunker. Pessoal, carro duplicado com placa limpa. Vai pegar a placa do carro gratuito ou da Mautofagio. Deixo o carro dentro do bunker, na garagem aqui comum do bunker. Agora, pessoal, eu vou clicar em algum serviço próximo do meu apartamento de luxo. Qualquer serviço. Se você tiver algum serviço que você criou e colocou em cima do apartamento, o local para iniciar o serviço, também serve. Se não, você utiliza um serviço próximo do seu apartamento. Depois, vamos utilizar um serviço próximo da boate. Em cima do serviço, aperto o quadrado, confirmo o alerta. Agora, vou lá na comunidade HuntersClan e clico para entrar na sessão de qualquer jogador. Vou aceitar o primeiro alerta. Veio o alerta com o modo de mira diferente, você cancela. Pessoal, teste o jogador antes de iniciar o grid para ficar mais fácil, ok? Assim, não corre o risco de você clicar, confirmar o primeiro alerta e você já ir para a sala do jogador, se ele estiver utilizando o mesmo modo de mira que você. Agora, eu vou entrar no apartamento de luxo, onde eu tenho a sala do golpe e precisa ter algum golpe iniciado, algum serviço já feito. Começado, pelo menos. De frente para a tela do golpe, eu vou apertar o botão Options e segurar. Aí, eu vou colocar a seta para a direita e soltar o Options bem rápido. Aperto aqui GTA Online, Kit Criminal, entro, bolinha para sair, bolinha para sair de novo, o menu Interativo, Estilo de Apartamento e clico X na primeira prévia. Vai dar uma tela preta, coloco a setinha para baixo, procuro outro apartamento, clico na prévia novamente. Pessoal, dica, está vendo essa moldura no quadro, essa moldura cinza? Eu vou clicar na prévia sempre que aparecer a moldura cinza. Eu vou fazer isso várias vezes, ok? Então, vamos repetir esse processo, porque o Minimapa não bugou. Eu vou ali no estilo, aperto na prévia, setinha para baixo, vou na outra prévia, setinha para baixo. Apertou prévia, deu tela preta? Vai fazendo isso até parar de dar tela preta. Vai clicando X quando a moldura do quadro estiver cinza, essa moldura aí. Vai clicando na prévia. Sempre clicando em prévia. Clica em uma, setinha para baixo, clica na outra, assim por diante. Isso você pode fazer várias vezes. Clico na prévia. Lembrando sempre que eu clico na prévia na moldura cinza. Vou clicar na prévia de novo. Tela preta, prévia de novo. Não deu tela preta. Prévia de novo. Não deu tela preta. Bolinha, bolinha para sair. O Minimapa sumiu. Estou bugado. Vou no mapa. Coloco o cursor em cima de um serviço próximo da minha boate. Pode ser qualquer serviço. Aperto o quadrado. Confirmo o alerta para iniciar. E aí, começou a carregar. Vou lá na comunidade HuntersClan ou algum amigo meu. E clico para entrar na sessão. Lembrando que eu já sei que esse amigo está com o modo de mira diferente. Vou aceitar o primeiro alerta. E depois vou cancelar o segundo alerta. Apareço próximo da minha boate. Agora eu vou entrar na garagem onde eu tenho a moto fágio ou carro gratuito. Reparem que não aparece a bolinha para entrar aqui. Mas você consegue entrar. Se a bolinha aparecesse aqui, logo que eu saísse da boate, meu Minimapa ia desbugar. Eu prefiro quando acontece isso. Mas, se o seu Minimapa não desbugar quando você sair da boate, eu vou dar uma dica para vocês. Duas. Vou até a moto fágio que eu tenho aqui dentro. Vou mostrar a placa da fágio para vocês. Essa placa vai passar para o carro duplicado. 768 final. Subo na moto ou entro no carro e acelero o veículo. Vai dar tela preta. Vou aparecer lá fora. Agora, pessoal, meu Minimapa não vai desbugar. Se ele desbugar, bastava ir lá para o bunker fazendo o teletransporte. Como ele não desbugou o meu Minimapa, eu vou fazer o seguinte. Tem duas opções. Eu vou de novo lá no apartamento, no serviço que está em cima do meu apartamento. E vou até lá, fazendo o teletransporte. Se você não tiver o serviço em cima do apartamento, liga na Pegasus, chama um helicóptero, qualquer um. E aí, você vai fazer o teletransporte aonde deu o respaldo do helicóptero. Você vai pegar o helicóptero e vai pousar com ele em cima do seu apartamento. Ok? Só isso. Chegando em cima do apartamento, eu vou colocar setinha para baixo e segurar. Coloco o cursor em cima de qualquer personagem do modo história, qualquer um. E cancelo o alerta. Meu Minimapa desbugou. Agora, eu vou fazer o teletransporte lá para o meu bunker. Coloco o cursor em cima de um serviço próximo do bunker. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo o alerta. Clico para entrar na seção do jogador com o modo de mira diferente. Aceito o primeiro alerta. Cancelo o segundo alerta. Agora, pessoal, eu vou entrar no bunker e o carro continua na mesma posição. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveito. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu vou mostrar para vocês agora a placa do carro. Esse aqui ainda é o original. Vou entrar dentro do veículo e aí ele vai pegar a placa nova. Ele é duplicado, a placa da Faggio. Deixo esse carro próximo dessa parede, encostado aqui. Saio do carro. Entro no com. E vou sair pela porta da frente. Depois, pessoal, vou entrar no carro novamente, levar ele até o com. Vou colocar a seta para a direita para entrar com o carro no com. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Eu vou confirmar a substituição. O carro original que está dentro do com vai para a vaga da Faggio lá na boate. Dentro do com vai ficar a cópia. Para continuar fazendo a duplicação, é só tirar o carro de dentro do com e repetir o processo. Uma vez que você já conseguiu bugar fácil nessa sala, pode continuar ficando aqui, duplicando à vontade, pessoal. Confirmei a substituição. E pronto. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal.